Seu Altemã Vigário! Como é sabido, coisa que o senhor não pode ignorar, os campeões, os grandes mestres das lutas marciais, são os japoneses. Depois dos cearense. Depois? Aliás, melhor dizendo. Depois de um cearense macho. Macho, que eu não quero nem olhar. Não vou nem olhar! Foi o maior de todos, meu amigo. Raimundo Nonato. Isso aí é o maior! Eu, no tempo menino, dava cangapé no rio, fazia aquelas coisas. Umas besteirinhas de capoeira, pezem pra cá. Besteirinhas? Cangapé? Que coisa nenhuma! Eu vou narrar pra vocês o acontecimento, o episódio, em Maranguape, meus amigos. E ele sempre se gabou muito que teve vida em Belém, lá com a Dona Júlia. Agora ele só fala em Maranguape. Tem duas vidas aí. E como é que é esse negócio aí de vocês, duas de Maranguape? Nós temos, não daremos pra você no intervalo da aula. É isso mesmo? É melhor, mas quando eu contar essa sua história que vai contar, resuma. Se for possível, né? Sim. Não é porque não é o problema, é o Supercine. Porque se eu resumir o Supercine, só vai meia-noite. E por falar em Supercine, aproveitemos, aproveitemos essa deixa. Sim. Vamos falar de Bruce Lee. Grande Bruce Lee. Tá, tá. Todas as vezes que ele tinha que estrear um grande filme, quem é que ele procurava para as últimas lições? É, o Raimundo. Raimundo, vai, meu filho. Nunca fez um filme sem procurar. Raimundo, fale, mostre pra gente aí. O que é que você ensinava pro Bruce Lee? Pesteira, cara. Olha aí. É, isso é... Mas é, antigamente... Esse homem, esse homem foi o melhor de todos, meu amigo. Oi, o maior de todos. Sabe como ele mostrou aí? É, que é bonito. Me conta uma coisa, Provenção. Como é que o senhor faz pra se livrar dos cocô dos passarinhos? E... Olha. Sim, é isso? Sim. Sim, mas é... Ela deixa certa pra mim, eu tô esperando. Que bestilha é essa aí? É fácil, né? É só... Ei, ok. Não, não, não. Você não tinha nada de se meter? Acabou o sapato? Não, 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 acabei. Não, não, acabei. Não, não, acabei. Não, não, acabei de me interromper uma parte, eu comei com a cabela. Ah, tem mais? É claro que tem mais. Vambora. Vambora. Que eu como senhor, eu como senhor mestre social, eu chamava ele pra porrada agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, eu chamava ele pra porrada agora. Não, 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 não. Não, não faça isso, senão que será um crime. Será um crime que o senhor é um profissional. Se o senhor encostar um dedo naquele seu vergonha ali, acaba não só com ele, com todo o Corinthians. Acaba com tudo. Acabou a história, não quero contar mais nada. Eu quero. Acabou, não. Não, pera aí. Não, não. Acabou. Não, conte, conte. Depois eu me explico com o Boni, eu explico pro Boni. Me injusti. Conte, se lembra. Lembra ainda? Hein? Ele acha longo? Não, ele não acha longo, ele pensa que é só o senhor. Ele gosta, ele gosta do senhor. Podendo ele até, ele quer que o senhor vá pro céu. Vem ligeirinho, só possível, né? Acabou? Agora você anota só. Anota? Ah, você anota? É, ele dá um oito. Isto. Aí é macho. Aí é macho. Oito. É, eu boto um zero agora, semana que vem bota outro zero por cima. Faz um oito. Aí nem danou os dois agora. Muna Bela. Sim? Já levou uma piramboia na chincha? Seu porcarão. Eu tava vendo uma moça recatada com ele. Não leva isso em lugar nenhum. Sujeitinho tarado. Só pisca naquilo. Não se larei, seu abdomeu. Com prazer. Segundo eu soube, mamãe já levou muita piramboia na sua chincha. E aí, senhor? Então, vou te dizer uma coisa. A sua mãe é das minhas, porque eu também já levei muito. Senta. O senhor tá complicando. Não complica, explica. Com prazer. Chincha é tão somente um pequeno barco de pesca que os pescadores colocam as piramboias, pequeno peixe de hipnóico, que serve para isca, para pegar grandes peixes. Só isso. Peixe de hipnóico? Ah. O que é de hipnóico? Esse de hipnóico quase me deixou paranoico, mestre. Mas faz o que é de hipnóico? Filho assim, eu não queria nada. Eu quero um que saiba o que tá dizendo. Ah, o seu Samuel Blaustein. Fazemos qualquer negócio. Ah, o senhor tá com algum problema na vista? Não, não, Raimunda. É pra economia mesmo. Sabe, se Samuel consegue enxergar uma coisa só de cada vez, agora responde pra mim. Pra que gastar as duas lentes da obra de uma vez só? Responda. Nota zero. Melhor sair na nota do que pedir isso na bolsa. Seu galhão com bica. Não. Atenção passageiro com destino aracajú. Portadores de fichas, cor de rapadura. Portão. Ah, ah, ah. E se pica. Não existe coisa mais feia do que os lentes. O senhor se lembra da minha voz, continua mesmo. Mas tem meu cabelo. Quando não tem teto, o aeroporto tá fechado, o que acontece com os aviões? Tomou chuva. Tá zero. Alô, Tom, deu pane. Deu pane aqui também. Eu vou dar a vocês dois minutinhos. Porque alguém pode estar querendo ir ao banheiro. E se alguém não quiser, eu estou querendo. Dois minutinhos. Mas é, 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 é. É, é, é. Eu vou dar a vocês dois minutinhos. 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 Legenda por Sônia Ruberti